E o nosso vídeo de hoje é sobre segurança na bike andando em grupo ou pelotão tanto faz, seja para road bike ou speed ou seja para mountain bike vou fazer um compilado aqui de dicas e macetes, coisas que também são às vezes não são ditas entre o grupo, mas o grupo consegue se comunicar mostrando um para o outro, sinais que ajudam muito para a segurança mas também macetes meus, coisas que eu penso em cima da bike dividindo a minha experiência dentro de um grupo de speed ou dentro de um grupo de mountain bike e não separando, como muitos que nem pedalam já sabem da separação ou dessa, entre aspas, dessa separação entre o pessoal da road bike ou o pessoal da mountain bike eu sou da bicicleta, para mim tanto faz, minha raiz é mais mountain bike mas eu amo a road bike, está aqui ontem, fiz um giro de road bike sensacional aqui no pé da serra gaúcha então eu gosto de bicicleta, eu gosto de todas as bikes, teria uma grável também então para mim o importante é pedalar e a gente pegar esse compilado de dicas porque tem pessoas do mountain bike que não andaram de road e ainda não tem alguns macetes e ao contrário, tem pessoas do mountain bike, da road que não andam de mountain bike também podem saber de dicas de segurança para pedalar em grupo ou pelotão eu sou João Paulo, ciclista bikefeater aqui do canal então se não são inscritos ainda, dá aquela força para nós, se inscreve no canal ativa o sininho para cada vídeo que entrar novo, vocês ficarem sabendo e aí a gente fortalece a galera da bike com informação e entretenimento também porque aqui tem vídeo para a galera aprender a se qualificar e tem vídeo para se divertir também, olhar os pedais, alguns pedais que eu faço por aí e primeiro vamos lá ao conceito de pelotão pelotão é quando tem gente que diz que com dois ciclistas ou mais já é pelotão mas assim, com três ciclistas ou mais já se forma o pelotão e o pelotão é o que a gente chama quando tem uma bike puxando ou mais bikes quando o pelotão é muito grande às vezes chega a ter não só uma fila indiana de uma bike atrás da outra mas esse pelotão acaba abrindo mas é basicamente isso, é quando uma pessoa fica puxando o pelotão levando o vento na cara, abrindo o vento para os outros atrás e há um revezamento, ou às vezes não há esse revezamento às vezes é só um que puxa o mais forte ou às vezes é só um que puxa porque o resto não quer puxar então tudo depende de treino, de prova, de combinação e o grupo também, na mountain bike, também funciona o esquema de pelotão mas muita gente que sai para passear com a mountain bike acaba tendo mais um grupo andando junto do que um pelotão necessariamente organizado buscando a velocidade e acho que essas dicas de segurança são importantes para o pelotão que está em alta frequência e alta tensão e são importantes para o grupo também que não está preocupado com a média e com a velocidade mas que precisa ter comportamentos de segurança igual do pelotão para a segurança de todos entre os ciclistas e o trânsito isso é muito importante muita gente reclama do trânsito que as bicicletas podem atrapalhar ou usar o espaço e isso é uma briga eterna entre motoristas e ciclistas motoristas que não entendem a realidade de ciclistas mas nós como o lado mais fraco precisamos ter condutas e eu vou passar várias experiências aqui para vocês que são coisas que são de pelotão e são coisas minhas também que eu particularmente penso em cima da bike vamos lá falando de road bike a principal, muito importante quando você está andando em pelotão e isso serve para mountain bike mas acontece menos por quê? na mountain bike quem não andou de speed ainda não sabe geralmente não sabe desses sinais e não acaba avisando tanto na road bike o pessoal avisa tudo o que acontece ou pelo menos deveria avisar tudo o que acontece às vezes não avisa por quê? o pneu é mais fino a velocidade é maior uma brita grande uma pedrinha grande pode ocasionar uma queda e um efeito de um ir por cima do outro se é o da frente que cai então é muito importante o cara da frente fazer a leitura do terreno e eu não simplesmente vou dizer isso vou dizer o que eu faço e como que eu me sinto dentro de um pelotão ou grupo vamos usar tudo junto né pelotão ou grupo o cara da frente ele precisa se tem uma areia por exemplo ele pode botar a mão para o lado e fazer aquele sinal assim de areia de pedra né se tem algum obstáculo à direita geralmente aponta para cá está aqui pedalando né ou no STI ou aqui no drop ou então aqui na mountain bike a gente está falando das duas bikes está no asfalto mostra tem tem um um objeto aqui à direita ou então tem um objeto aqui à esquerda ou então cuidado que tem uma areia aqui à direita uma areia aqui à esquerda ou então também tem aquele que a gente vira de vou fazer vou ficar de costas para vocês para mostrar que a gente não só mostra a areia e e objeto a gente também faz assim ó para sair para o lado esquerdo ou para sair para o lado direito é aquele sinal que a gente faz para sair para a esquerda ou sair para a direita e aí esses sinais podem ser combinados e podem ter alterações entre um grupo e outro mas basicamente são esses sinais então se eu estou pilotando aqui e tem um pedestre estou numa estrada de terra ou numa ou numa num asfalto num acostamento eu vou ver um pedestre à direita uma bike mais lenta à direita alguém correndo à direita alguém caminhando na minha direita eu vou fazer esse sinal aqui para sair sai e vem para cá porque vai ter vai ter um obstáculo à frente tem um carro na minha esquerda fechando aqui mando sair para o lado direito então esses sinais são muito importantes e imagina só eu ver um objeto ou ver uma pessoa chegar em cima da pessoa e tirar aí se eu saio eu estava obstruindo a visão da pessoa que vem atrás eu simplesmente venho andando aqui e saio largo a pessoa de cara para o objeto esses dias eu estava andando e o cara da frente não avisou um animal morto acho que era até um porco espinho alguma coisa do tipo assim o cara simplesmente passou e não avisou quando eu vi estava em cima e não teria como desviar eu só não peguei o animal ali morto na faixa porque realmente ele não estava na minha linha ele estava do lado e eu passei eu não tive reação nenhuma quando eu passei por ele eu já virei para trás e disse assim me desculpa não avisei porque não me avisaram já tirei a culpa de mim porque eu não estava na frente e já joguei a culpa no cara da frente que ele que não avisou então é muito importante às vezes a galera está muito empolgada ou a galera está muito cansada e não tem mais a mesma atenção então é muito importante o da frente é responsável pelos de trás speed ou mountain bike e agora reações que eu tenho na questão da proximidade com a bike da frente eu faço uma leitura do cara da frente eu tento entender se é alguém que eu conheço que eu já ando eu confio e aí o grau que tu vai andar perto do cara quanto mais perto tu andar mais vento ele corta para ti menos força tu faz no pelotão no grupo mas porém mais habilidade tu tem que estar para estar andando bem perto da roda do cara da frente e mais habilidade o cara da frente tem que ter também para saber que tem alguém atrás no profissional anda todo mundo grudado 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 e não acontece nada em média não acontece nada se a gente for ver tem muitos acidentes no profissional mas se tu for considerar tudo o que eles fazem a velocidade que eles andam e a proximidade que eles andam acontece pouco acidente perto de tudo que eles fazem se tu olhar num xc até numa pista estreita quando eles entram num pump por exemplo eu e meus amigos de forma armadora eu não colocaria do lado por dentro ou por fora arriscando alguém perder a linha ou perder a tangente e as bikes se encostarem no guidão e acabar dando uma queda mas no profissional tu vê 2, 3 ciclistas entrando no pump junto e nada dá errado ou seja em média em média por tudo que eles fazem acontece muito pouco erro de se encostarem e ter quedas então essa questão de informar tá aí a segurança pra vocês o da frente ser responsável informar qual é a distância que tu vai andar do cara da frente isso é muito importante depende da tua habilidade e rapidez no frear ou desviar e também depende da pessoa que tá na frente tem que fazer essa leitura como eu tava falando pra vocês se é alguém que eu conheço e que eu já sei os comportamentos com certeza eu vou confiar nessa pessoa que eu sei que ela vai me avisar dos obstáculos ela não vai oscilar o ritmo dela e eu posso andar bem perto e que se acontecer alguma coisa ainda eu consigo tirar e tá tudo bem mas mas olha só tem gente que não é muito constante tem gente que não não coloca a bike no trilho tá sempre pedalando meio assim então faz essa leitura se não é um cara que trava o quadril trava a cadência e leva a bike sempre numa linha e essa bike fica oscilando na tua frente conforme a força conforme o terreno pode ter certeza que essa pessoa da frente ela não tem um ritmo muito constante ela pode fazer uma troca de direção mais rápida ela não tem tanta firmeza na sua linha tanto de mountain bike no estradão quanto de road no asfalto então é bom ficar atento quando eu vejo que o cara tá mexendo demais agora que eu vou passar as minhas experiências pra vocês eu já fico um pouco mais longe porque não é seguro estar muito perto outra coisa é o intervalo em pé se tu tá pedalando tu tem uma certa cadência tu prepara esse intervalo em pé e é constante e levanta tem pessoas que não fazem isso tem pessoas que tão pedalando ah vou pedalar em pé pum levanta começa a pedalar em pé sem muita coordenação motor a bike dá aquela mini freadinha cara aquela mini freadinha são 20 centímetros perto que tu tá 10 centímetros 15 centímetros tu tá muito colado o cara levantou pra pedalar em pé tu pum encostou na roda dele isso pode ocasionar uma queda se tiver algum choque lateral também porque tira o guidão da mão o da frente segue e o cara cai e derruba os outros que vem atrás ou às vezes até derruba o da frente então é muito importante saber eu tô andando atrás do cara o cara levantou e deu uma freada o que que eu faço aquela distância de 10, 20 centímetros já se transforma em 30, 40, 50 porque eu sei cada vez que esse cara levantar esse cara vai dar uma freada é um costume que ele tem eu não vou ah isso é muito legal assim que eu acho legal entre as pessoas e o grupo e se comunicar a gente não chamar atenção das outras pessoas nessas coisas sabe ah cara eu vi que quando tu levanta tu dá uma freada não sei o que isso vai deixar a pessoa extremamente desconfortável então pra fazer esse tipo de observação ou tá corrigindo as pessoas dentro de um grupo a gente tem que ter um grau de intimidade muito grande eu querendo me meter nas amizades de vocês né mas é eu que eu faço porque no ciclismo tem muito isso daqui a pouco vai envolve ali o pessoal às vezes tá querendo meio que competir amadoramente e aí pode envolver algumas questões de ego e as pessoas ficarem desconfortáveis com alguém que é só o segurança ah não faz isso não faz aquilo mas eventualmente podia chegar assim de boa e dizer pô tinha um bicho morto podia ter avisado né próxima vez avisa se tu quer compartilhar dica de segurança já aproveita e pega esse vídeo aqui e envia pra todos os amigos que pedalam não é só pra aquele cara que dá aquela freada quando levanta ou aquele cara que não informa os obstáculos na frente compartilha porque segurança nunca é demais outra coisa tá tá então é isso voltando a questão do cara que dá essa seguradinha alguns costumes assim a gente não precisa pelo jeito da pessoa andar a gente não precisa chegar e começar a corrigir as pessoas a partir das informações do vídeo mas se elas não avisam obstáculos não avisam carros não avisam pedestres não avisam pedaço de pau e pedra na rodovia ou no estradão eu acho legal chegar e dar aquela avisada pô a próxima vez me avisa que eu tomei um susto quando eu vi tava aquele pedrão na minha frente tem gente que chega ao invés de tirar da pedra não, não avisa chega em cima e me tira sabe sem nem se preocupar com o cara que vem atrás é muito importante pra segurança também pra galera que tá em grupo ou pelotão não tá em prova tem um pouquinho de cuidados nas descidas porque a bike de trás ela é sempre mais rápida né ou quase sempre mais rápida porque tu vai pegar o vácuo da bike da frente então o que que acontece o cara da frente às vezes tá soltando tudo que dá e ele não tá freando ele tá abaixado em cima da bike e a tua bike naturalmente quando chega a 10 metros da dele começa a se aproximar com muita velocidade porque ele tá cortando o vento pra ti e aí enquanto ele não usa freio tu tem que chegar a usar freio pra não encostar na bike da frente então tem um cuidado assim pra quando for ultrapassar por dentro na curva e deixar a pessoa pelo lado de fora ou ultrapassar por fora e vir um carro contra e daí tem que espremer a pessoa se essa curva tem o campo de visão ou não então eu acho legal avisar se vai passar avisa direita vai passar pela direita esquerda vai passar pela esquerda direita vai passar pela direita e não é só avisar e passar que nem um louco lotado tipo ah mas eu te avisei não vê se tem condições se tu não vai estragar a linha dessa pessoa e aí prova é outra coisa não vou entrar no mérito de prova e competição aqui eu acho que todo mundo tem que prezar pela sua segurança e integridade física e pela segurança do próximo não vão pegar uma prova amadora ou nem profissional e se matar por aí eu acho que não é essa questão a gente tem responsabilidade sobre nós e sobre os outros não vamos fazer com os outros ciclistas o que a gente não quer que os carros façam com nós então os carros andam espremendo a gente a gente tem que ficar dando sinal e é um trânsito tão violento aqui no Brasil tem lugares que são melhores tem lugares que são piores então não vamos fazer comprometer a segurança um do outro com as próprias bikes já que a gente vive num país que é difícil da gente manter a segurança então vamos ficar atento beleza nessa questão aí fazer a leitura do cara da frente o cara oscila a linha fica um pouquinho mais longe o cara dá a travadinha cada vez que vai pedalar em pé fica mais longe não adianta corrigir o amigo ou a amiga porque às vezes esse é um vício que vem de muito tempo o cara não vai conseguir pensar nisso e melhorar isso na hora e isso pode gerar um clima estranho então chamar atenção só se a pessoa não avisou os obstáculos ultrapassar quando dá e sempre eu falei direita passa direita esquerda passa esquerda beleza mas cuidar muito com as ultrapassagens pela direita sempre priorizar ultrapassar pela esquerda igual o trânsito ah mas não é corrida não é bike é diferente não é race não cara o que que acontece tá todo mundo numa rodovia tu quer me passar tenha a educação de me passar pela esquerda porque eu não espero que alguém me passa pela direita e quando alguém me passa pela direita essa pessoa me joga contra a roda do caminhão me joga contra a roda do carro me joga pra dentro da pista de rolamento então espera um momento mais oportuno e passa pela esquerda eu sei que no pelotão tá todo mundo se embolando pela direita e pela esquerda e na trilha também não tem isso mas assim vamos cuidar no trânsito pra sempre passar pela esquerda ah eu tenho um momento aqui que agora daria só pela direita pô espera um pouquinho espera aqueles 30 segundos mudou o cenário passa pela esquerda porque o que que acontece eu já falei pra pessoas não me passa pela direita porque a pessoa não espera que tu esteja passando pela direita ela tá andando de boa e daqui a pouco tem uma bike aqui e daqui a pouco tem uma bike aqui o que que acontece eu peço isso eu peço pra pessoa não me passa pela direita por quê? porque o que que acontece se essa pessoa cair se o pneu dela estourar se ela querer desviar de alguma coisa que saia do mato ela vai bater em mim nós dois vamos cair a diferença é que eu vou cair pra onde vem um caminhão pode não quero apavorar ninguém mas que pode causar um acidente gravíssimo até com risco de vida então assim eu não quero estar numa situação a qual se der alguma coisa errada eu sou o cara que vai cair pra dentro da faixa o cara que vai cair pra dentro da pista de rolamento então eu sou o cara que tem um risco de cair pra pista de rolamento quando eu decidi ultrapassar e eu decidi ultrapassar pela esquerda beleza aí o risco é meu porque aí eu olhei e o trânsito não tá denso e eu faço a manobra agora quando tu não tá nem aí pro trânsito não tá cuidando nada ah eu passo pela direita ah eu já passei pela direita e nunca aconteceu nada sim mas a gente precisa de uma vez só então assim as vezes o trânsito tá muito denso passando muito carro as pessoas tão ali um atrás do outro de roda cortando vento vácuo e simplesmente tem um cara que decide fazer o revezamento e ele entra pela direita eu acho que isso não é educado porque qualquer coisa que der errado ele vai tá sempre mais protegido pelo lado direito jogando a pessoa pro lado esquerdo então isso é uma questão de educação que muitas vezes quando o pelotão é grande não acontece passou de 8 10 bikes é muita gente e a galera toca pela direita mesmo eu já começo a empurrar com a mão empurrar a maneira de dizer eu começo a dizer com a mão não, não, não cara direita aqui não direita aqui não direita aqui não sabe então e se eu tô mais próximo da linha branca eu tô buscando um terreno mais limpo e se eu tô na mountain bike não tão lá no cantinho é porque eu também tô buscando um estradão mais limpo mais rolado longe daquela montanha de saibre cascalho solto que tem na direita não quero andar naquela parte então eu tô numa parte mais limpa quer passar? não, me espreme pro meio da rua me espreme pro canto a pior das hipóteses é eu sozinho não tô sendo jogado contra os carros então eu acho que isso são dicas de segurança fundamentais que é avisar ser responsável pelo cara de trás também quando estar atrás ter essa leitura do cara da frente pra ver se ele é firme ou não se ele oscila não o ritmo pra não andar perto e não acabar se embolando e muita responsabilidade muita paciência cuidado nas descidas eu acho que essas são dicas fundamentais pra quem anda em grupo seja no estradão ou seja no asfalto até porque a mountain bike vai pro asfalto também então compartilham do mesmo lugar só muda a bike a largura do pneu então eu acho que é muito importante eu acho que eu falei o que eu queria sobre o básico do básico da segurança nas duas bikes e andar em grupo ou pelotão mais uma vez se inscrevam no canal pra dar aquela força pra nós não custa nada aqui a gente tá fazendo conteúdo de graça pra vocês dividindo a informação ativem o sininho vídeo novo que entrar ah eu gosto de vídeo só de vídeo de pedal tem também eu quero só conteúdo tem também eu quero só vídeo longo tem eu quero só vídeo curto tem aqui tem tudo tem pessoas que vem falando pra mim que é um dos melhores canais do país sobre bike aqui eu fico muito feliz com esse com esse retorno e vou dizer pra vocês que mais de 50% da minha empolgação e da minha energia em dedicar o meu tempo aqui da Dani que é da minha equipe também de tá com luz tá com tudo tá com áudio aqui pronto pra fazer vídeo pra vocês é porque vocês me pedem os vídeos e vocês me elogiam me incentivam e dão esse gasto porque assim o canal tem que ser bom eu não tenho que fazer só porque eu gosto eu tenho que fazer porque eu gosto e ele tem que ser bom pra vocês então se foi bom pra vocês deixem um comentário façam o pacote completo e é isso aí brigadão por estarem comigo em mais um vídeo e até o próximo